Quando eu era bem criança e brincava de ciranca Pelas ruas do meu lugar Minha mãe sempre dizia Que a vida nos trazia Um amor pra gente amar Mas o tempo foi passando E eu sempre esperando O meu grande amor chegar Com o tempo percebi Que o amor que eu sempre quis Foi um sonho e nada mais Porque você falou Que só o amor existe Você esqueceu, mamãe De falar das coisas tristes Sozinho, sem carinho Sozinho, sem calor Pergunto pra você Cadê meu grande amor? Mas o tempo foi passando E eu sempre esperando O meu grande amor chegar Com o tempo percebi Que o amor que eu sempre quis Foi um sonho e nada mais Porque você falou Que só o amor existe Você esqueceu, mamãe De falar das coisas tristes Sozinho, sem carinho Sozinho, sem carinho Sozinho, sem calor Pergunto pra você Cadê meu grande amor? Pergunto pra você Cadê meu grande amor? Cadê meu grande amor? Cadê meu grande amor? Pergunto pra você Cadê meu grande amor? Obrigado.